Guilherme também tem varona e love funk Será que vamos conseguir? Já consegui Focada, ele tá focada Ele tá focado Aqui já terminou a dele, tá ajudando o Kaique Aqui tá muito tímido Aqui tá jogando Eu até tento, só que minha ansiedade ataca, o pessoal fica escrevendo Deixa eles escreverem lá então Eu não consigo escrever nada aqui Eu escrevi pro... Aquele versozinho Pro... como que é? Pro Vini Não consegui fazer mais nada também Tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, hein? Tá acontecendo Tá ansioso aí? Vocês dois aí? Aqui tá suado, aqui tá suado Mostra a unha nova aí, pô Retocada No rosa nenhum Bolada O que é que tem que fazer mais nada? Não tem que fazer mais nada Eu não sei Mas eu não sei Mas eu tenho que fazer mais nada A língua que eu não sei Tá ligado? Rowly Roli no puss Roli 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 no puss Fala Rolex Rolex no puss Rolex no puss Rolex no puss É, isso aqui nem se senta, agora eu vou arrumar Ok Rolex 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 Tá melhor o meu coração? Rolex Qual é o resto da lixa mesmo? Qual é o resto da lixa mesmo? Bruce é um absurdo Bruce é um absurdo Bruce é um absurdo Isso Grills 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 é um absurdo De novo Grills é um absurdo Grills é um absurdo Não é Grills que fala aqui? Grills 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 é o que? O negócio vai aqui? É, é o negócio é Grills 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 Rolex no Pulse Grills é um absurdo Grills 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 é um absurdo Grills Grills Bota a voz na espécie Grills 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 é um absurdo Deu certo, Caixara, com a menina lá? Caixara, você não, seu pai não tem um... Não, ele tem um pincel. Ah, fraquinho. Aquelas cantadas bem fracas, né? A gente chegou lá. Parando, se liga. Cheguei lá, tenta desenrolar. Todo pessoal que vai gravar, inclusive as meninas, já que tá saindo já a música, se poder já meter o kit aí... Não, elas não vão, não. Mas tem umas delas que trouxeram calça e blusa combina. Só se elas quiserem. É, quem quiser, quanto mais melhor, porque vai ter um baú de festinha assim, aí quanto mais pessoas lá atrás, melhor, né? Naquela hora que você ligar. Mas aí vocês pegam e jogam elas pra trás lá, que ninguém nem percebe, entendeu? É, pode ser. Não, que aí vocês não precisam se arrumar tanto. Tô tentando ajudar. Lá atrás, é. Você é uma boa pessoa. Se vocês quiserem se arrumar, tá com a marcha. Ele falou que você é a top aí das meninas, entendeu? Deve ter blusa e camisa sobrando, já ajuda. Tá ligado? Vou pegar a blusa aí. Pega a camisa dos meninos, é. É o meu trap. Será que os caras têm blusa da tropa aí? Será que é a Sinaip? As blusonas de frio. É Sinaip que não tá propício pra um trap? Não, tá pra treino de futebol. Os caras devem ter as blusas do time aí. Vamos dar um salve lá, entendeu? Tudo a ver, mano. Ah, eu tô botando lá, né? Eu tava, cheguei lá, aí eu tentei entrar nas mentes dela, pá, trocando umas ideias, pá. Aí, conversando, papo vem, papo vai. Conversando com ela, a rede social dela, o que ela fazia. Aí eu conheci, mano, sai daqui, você não sabe falar não. Acabou o clima, aí eu troquei mais um papo. Fala de pintor. Aí eu... Pincel. Seu pai não tem um negócio, não. Seu pai tem um pincel. Não, vamos embora, pincel. Vamos embora. E a mina? Aí a mina... Sabe, você viu, sem graça. Oi, Caixara. Oi. Você espantou a mina falando de pincel? Não, não. Eu falei só uma brincadeirinha só, que eu faço só. Mas ela gostou? Deu risadinha. E foi embora? Não, eu fui embora, porque eu tava com muita vergonha. Eu nunca vi umas meninas daqui, ó, sabe? Só naqueles sites, gente, x.com, sabe? Ah, entendi. É, cacicão. No site que vocês visitam muito, né? Você sabe? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu pego até... Que x, que x. Você apaga o histórico? Só x tudo? X. X salada? X bacon? X bacon, é isso aí. Eu pego assim, uma almofadinha, fica assim, ó, só. Calma. Com licença, palpura, deixa eu entrar aqui rapidinho, menor. Palpura, não, não tem como. Nossa, calma, deixa eu ver quem é esse copo aqui. Tô pulando na piscina. Duvida? Duvido. Você sabe o que ele vai fazer, né? Calma, deixa eu pegar uma bermuda só, minha bermuda. Olha, isso aqui tem que estar alinhado, ó. Aqui. Pergunta pro Coisa, só pra gente não ter problema. Tá com o bicho? É. Pergunta. Tá vendo, ó? Tem que estar alinhado aqui, ó. É. Agora a gente nunca jogou esse negócio aqui. Só aqui, só aqui, lá. Up, up. Olha lá. Piscininha, piscininha. Ó, piscininha. Piscininha pra gente, tá? Boa sorte. Tá louco. Tá louco, cara? Tá louco. Tá louco, cara? Aqui, ó. Tão baio, isso mesmo. Radinha menor. Radinha que acontece, menor. Ele foi mesmo, hein? Vamos jogar, Gi? Não. Ó, mas só não fica andando molhado aqui, ó. Que é onde nós vai usar. O cara, vocês podem se secar, estão ferrados, hein? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo vai ficar merda. Vai, vai com teu namorado ali. Meu cabelo, se eu entrar aí, tu tá vendo. Vai com teu namorado ali. 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 Porque a Blaya trocou ele por outro. Não, porque eu tava me agarrando lá fora. Ô, louco. Ô, louco. A Blaya fica curta, mas no final de tudo vai... É igual a Thélis. É. Não sei que carioca tem, tipo, ele não liga... Mas depois elas voltam pra ele. Ó, o carioca, o carioca... Será que é os gados? É gado bumerangue, isso se chama. Se você beijar, você pode... Ah, os mina. Vai e volta. Isso é os gados. O carioca fica mal no cabelo. Tipo, você joga assim, ó. Aí depois volta. Agora, agora vou falar uma dúvida agora pra Blaya. Ah, lá, lá. Beijo. Oi, você é um novo vídeo ou não? Ou é uma continuação de algum? Continuação. Vou falar o assunto no próximo. Ô, Blaya, vem aqui. Comenta aí o que vocês acham que é que nem você. Qual beijo você prefere? Carioca ou Dudan? É, nunca me beijou. Do Vini. Nem o Vini. É. Nunca me beijou, de língua? Por que você não beijou do povo de língua? Agora, uma dúvida. Pode falar pro público. Você tem bafo? Não beija de língua. Tenho. Tenho. Então pula. Ô, cadê o cara da van? Foi buscar a esfirra ou a coxinha pra nós que eu tô com fome. É, porque eu vou entrar de biquíni, não vou entrar assim, não. Aí você faz assim, ó. Olha o bom barbelante. Já vai aí, Bruno, tá funcionando os estóis. Ah, tá frio, viu? Ah, está frio, viu? Ó. É o do olha? Olha a banalse. Olha a banalse daquele. Olha a banalse. Não vou gostar dos meus estóis, o Morro tá usando. De fria. Não, que dá perigoso. Ei! Ei, 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 ei! Ó, ó! Ó, 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 ó! Ó, 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 óh. Ó, 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 ó. Vamos lá ver se eu viro consigo gravador. Alguma coisa a gente vai ter que pagar Pode ir para nós Pode Fala Japão 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 Booyah Manda uma mesinha dessa pro barraco Booyah É a cor do barraco A Booyah Gostei Ou nós que é a cor deles Eles é primeiro A Japinha quer ver ele cantando Mas ele não quer Travou? Travou Ixi Ixi Tinha que ser o PC do Aladinho Ixi Aladinho Vixe Vixe Diretamente Barone Love Fuck Oh, oh, olha quem chegou Toma no de assalto Filme nós Oh, oh